Essa viatura pertence à 2ª Companhia Independente do Pramorá e foi exatamente policiais lotados nesta companhia e policiais da Delegacia de Homicídios que efetuaram a prisão de um homem, olha só, de apenas 16 anos que é acusado de tirar a vida de um jovem também de 17 anos. Ele tem o apelido de Muriçoca, olha o Muriçoca aí, vamos ver se o Muriçoca conversa com a nossa equipe, olha o Muriçoca aí, vamos conversar com o Muriçoca aí. Por que você matou o garoto lá? Não matou ninguém não. Não matou ninguém? E quem foi que matou? Não sei não. Não sabe? Não andava mais quem quando mataram ele? É rapaz, não sei de nada não. Os policiais que efetuaram a prisão de Muriçoca estão saindo agora, sargento, o senhor está saindo com a guarnição aqui, força tática, 2ª Companhia, o que está acontecendo? Vocês vão para onde? Já está preso o homem, o que está faltando? A informação é que essa arma se encontra numa proximidade... A arma do crime? Isso. Se encontra na proximidade de uma residência lá no local onde foi localizado o Muriçoca. Estou de retorno lá no local para verificar a situação e ver se eu consigo localizar essa arma que é supostamente utilizada no crime. Muriçoca está preso, o senhor tem dúvida de que ele é o homem que tirou a vida do jovem? Não, nós não temos dúvida, até porque o próprio menor nos confessou ter sido responsável pelo disparo que vitimou o outro menor, né? O que ele diz, o que ele alega? Ele foi fazer um assalto realmente? Ele alega que foi para acertar contas com outro desafeto e que esse desafeto se encontrava na residência do rapaz que foi vitimado, né? Capitão, daqui para frente tudo com a delegacia de homicídios que tem à frente do delegado Baredo? Exatamente, né? Eu já prestei o depoimento, né? Como primeiro como condutor ao delegado Danúbio e a partir de agora fica a cargo da Polícia Civil, né? Tá certo, obrigado ao capitão Silas, comandante da 2ª Companhia Independente do Promorá, ele que comandou pessoalmente as buscas exatamente a esse menor de apelido aí, conhecido no submundo do crime como Muriçoca, preso acusado de tirar a vida de um também menor de 17 anos na zona sul da capital do estado do Piauí. A prisão de Muriçoca na lente e barriga e toda a tela da poderosa TV Antena 10.